Mas a gente mostra essa imagem aqui pra dizer que choveu agora no período da tarde e sempre que chove é um problema pra alguns pontos de cascavel, especialmente por conta da boca ou das bocas de lobo. Em alguns bairros a água transborda porque o bueiro está entupido, em outros bairros a situação é ainda pior porque tem lá uma boca de lobo quebrada, tem uma boca de lobo que está danificada, né? Muitos motoristas, como você viu nessa imagem ali, acabam estacionando o veículo, batendo nessas estruturas, quebrando, danificando e o conserto muitas vezes demora. Bueiros abertos são em várias regiões da cidade e a dor de cabeça é grande. Pros pedestres, um risco também de acidentes, já motoristas contabilizam prejuízos porque estacionam, batem, quebram e tudo mais. O município tem uma tarefa árdua pra tentar resolver esses casos que já adianta, hein? São muitos, muitos aqui em Cascavel. Esse vídeo de Paranaguá mostra bem o perigo de um bueiro sem manutenção. A mãe com as duas crianças passando pela rua. De repente, a criança cai no buraco. Rapidamente, a mulher puxa a menina que teve ferimentos leves. Aqui em Cascavel, a situação não é diferente. Um bueiro que estava com um buraco maior e com os ferros expostos, deixou um prejuízo de mil reais para o senhor Adilson. Eu cheguei e fui estacionar pra mim comprar o material aí na loja, na Art Casa. E caí, caí dentro dessa boca de lobo aí e estourou o pneu da caminhoneta. A gente voltou no bairro Esmeralda, um dia depois da situação. E dá pra ver que acabaram de arrumar. A massa ainda está fresca. E essa estrutura de concreto também não tinha. O buraco era maior, estava grande, avançava pra cima da pista. E tinha os ferros com ponta, que foi o que estourou o meu pneu. E eu vou atrás dos meus direitos, que é receber o meu pneu que eu perdi ali. E no mesmo bairro, a gente encontrou vários bueiros com problemas. Só nessa quadra, são cinco. Um deles, a tampa está totalmente arrebentada. Um perigo pra quem passa por aqui, principalmente à noite. Já nesse outro, os ferros estão expostos. Nesse, a tampa quebrou e o mato já tomou conta. E a função da água passar por aqui, como podemos notar, acaba não acontecendo. Nós procuramos a Secretaria de Obras pra entender como funciona essa limpeza e até mesmo a manutenção dos bueiros daqui de Cascavel. Eles nos informaram que o principal problema acaba sendo ocasionado pelos próprios motoristas. Principalmente aqueles de veículos mais pesados. É que essas tampas, elas não suportam um peso tão grande assim. E acabam quebrando. São tampas de concreto. Um concreto, no seu tempo, ele tem um envelhecimento, mas ele não quebra. Então, se tem uma tampa quebrada, se tem uma tampa que precisa de manutenção, é que, infelizmente, algum veículo transitou por cima da calçada, transitou por cima dessa tampa. Essa tampa não foi feita para veículos. Nós estamos comprando tampas mais reforçadas. Só que, se eu comprar uma tampa muito grossa para aguentar um veículo, o meu pessoal, o pessoal da Secretaria, os nossos colaboradores, às vezes não conseguem nem carregar a tampa de tão pesada. E essa tampa, ela precisa ser acessível. Então, ela tem que ser uma tampa de fácil acesso. Bom, eu não sei a sua opinião com relação à qualidade do concreto aqui em Cascavel, utilizado para o meio fio, utilizado para essas bocas de lobo. Eu tenho a impressão de que os meios fios, as outras bocas de lobo, as mais antigas, eu acho que elas eram mais resistentes, né? Esses dias eu estava caminhando aqui, na região ali onde tem o Banco do Brasil, perto, deixa eu situar bem, próximo aqui a JD. Estava caminhando ali e eu notei que, inclusive, no meio fio de toda aquela região, o meio fio, ele tem um detalhe, ele tem um friso. Então, ele tem toda a estrutura, aí ele tem um friso bem na ponta, bonitinho, sabe? E aí segue todo esse meio fio inteiro e é um meio fio muito antigo. A gente vai para o centro da cidade ou mesmo nessas outras ruas onde foram revitalizadas, a gente tem isso aqui, é calçada quebrada, talvez a fundação não tenha sido muito boa, o concreto é muito frágil. Olha isso, olha a calçada ali, olha a situação da calçada. Então, sou leigo, obviamente, no assunto, mas como contribuinte eu posso aqui opinar e dizer que olhando assim, aparentemente, a impressão... E olha a finura que é uma tampa de boca de lobo ali, é frágil. Então, assim, ou faltou concreto mesmo, cimento, tem muita areia. Enfim, são situações que acabam acarretando, a médio e a longo prazo, uma série de investimento, porque você tem que refazer tudo isso. Então, não sei até que ponto vale a gente economizar por um lado, né? Se você vai ter que fazer toda hora o reparo, o concreto e tudo mais. Enfim, essa é uma observação minha, não sei você aí de casa se faz sentido ou não, mas enfim, fato é que tem moradores reclamando e com razão sobre essa situação aqui. Os dois lados, gente, não é possível que os dois lados estejam quebrados dessa forma? A menos que passou um trator, um caminhão, e aí realmente é difícil. Mas é a realidade de Cascavel e muitas ruas.